Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui na nossa aula de pré-cálculo a gente vai continuar falando sobre funções e hoje o foco vai ser funções pares e ímpares e funções compostas, tá bom? Antes de começar o vídeo, curte aí embaixo, já se inscreve no canal e vamos lá! Vamos começar falando sobre funções pares e funções ímpares, gente. O que são essas tais, essas funções pares, funções ímpares e o que elas são exatamente? São características que a gente pode encontrar em uma função e que vão dar uma certa simetria ali no gráfico delas. Vamos ver como que isso funciona. Uma função par, para começar. O que é uma função par? É quando o f de x é igual ao f de menos x. Ou seja, quando a gente substitui dois valores simétricos de x nessa função, o resultado vai ser o mesmo para os dois. Então, aqui, por exemplo, f de x igual a x². Isso aqui é uma função par, porque se a gente fizer, por exemplo, f de 2, isso aqui vai ser 2², que dá 4. Aí, se a gente fizer f de menos 2, que é o valor simétrico de 2, a gente vai ter menos 2² e a gente sabe que um valor negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo, né? Então, aqui vai ser 4 também. Então, repare que o f de 2 é igual ao f de menos 2 e vai ser igual para qualquer valor simétrico de x que a gente pegar. Se a gente pegar o f de 3, vai dar 9 e o f de menos 3 também vai dar 9. Enfim, para qualquer valor de x que a gente pegar, o simétrico em relação a ele vai dar o mesmo resultado. Isso aqui é uma característica de uma função par, certo, gente? Então, a gente pode falar que f de x igual a x² é uma função par, porque cada valor de x, o simétrico em relação a ele vai ter o mesmo valor de y, beleza? Agora, vamos ver aqui, f de x igual a cosseno de x. Isso aqui também é uma função par. Eu até marquei aqui para vocês, o f de menos π é menos 1, porque cosseno de menos π é menos 1, né? E o f de π também é menos 1, porque o cosseno de π também é menos 1, certo? Então, a gente fala que o cosseno de x também é uma função par. Se a gente pegar cosseno de π sobre 6, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, certo? Aí, se a gente pegar o cosseno de menos π sobre 6, também vai dar raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, o cosseno de x é mais um exemplo de função par que a gente tem, tá bom? Gente, uma característica da função par é que o gráfico dela é simétrico em relação ao eixo y. Então, é como se aqui no eixo y a gente tivesse um espelho aqui e ele está refletindo tudo o que está aqui do lado direito. Aí, fica tudo igual para esse lado, certo? Mesma coisa aqui, pensa que a gente tem um espelho aqui que está refletindo todo o lado direito. Aí, fica igualzinho aqui, beleza? Gente, aqui a gente tem um gráfico da função cosseno de x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela função de inverter essa imagem horizontalmente. Então, é como se tivesse um espelho aqui. Reparou que ficou a mesma coisa? Você pode ver que eu realmente inverti, os números são todos ao contrário aqui, né? Mas a gente tem o mesmo gráfico, ó, sem inverter, invertendo, sem inverter, invertendo. É a mesma coisa. Isso quer dizer que esse gráfico é simétrico em relação ao eixo y, que é aquilo que a gente falou que é como se fosse um espelho, né? E, portanto, é uma função par. Agora, vamos ver uma função ímpar, gente. Na função ímpar, a gente tem a característica que o f de x é igual a menos f de menos x. Ou seja, o f de x é o oposto do f de menos x. Então, por exemplo, aqui a gente tem f de x igual a x³. Se a gente fizer f de 2, a gente vai ter 2³, que dá 8. Aí, se a gente pegar f de menos 2, a gente vai ter menos 2³. E a gente sabe que um número negativo elevado a um expoente ímpar, o sinal vai manter, né? Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, gente, aqui a gente tem um exemplo de função ímpar. Por quê? Porque quando a gente pegou um simétrico em relação a x, ou seja, o 2 e o menos 2, que são simétricos, a gente obteve valores opostos, ou seja, 8 e menos 8. Então, f de x é igual a menos f de menos x. Então, aqui, f de 2, que deu 8, é menos o f de menos 2, que é menos 8. Beleza? Então, aqui a gente tem o gráfico de x³. E uma característica que a gente pode reparar na função ímpar é que ela é simétrica em relação à origem, gente. Então, o que está aqui em cima vai refletir em relação à origem aqui para baixo. É como se a gente invertesse essa imagem uma vez para o lado e depois invertesse de novo de cima para baixo. Aí, a mesma coisa aqui no seno de x. Eu marquei aqui para vocês que o seno de menos π sobre 2 é menos 1 e o seno de π sobre 2 é 1. Então, reparou? A gente pegou valores simétricos de x, que é π sobre 2 e menos π sobre 2, e a gente obteve resultados opostos, que é 1 e menos 1. Então, o seno de x também é um exemplo de função ímpar. Agora, a gente tem o gráfico da função x³. Eu vou fazer igual eu fiz lá no cosseno de x. Eu vou inverter ela horizontalmente. Opa, mas o gráfico não ficou igual. Beleza, quer dizer que essa função não é par, certo? Mas agora eu vou inverter mais uma vez, dessa vez verticalmente. Agora sim, a gente tem o mesmo gráfico, não é? Porque é uma função ímpar. Então, uma função ímpar é espelhada para o lado e depois espelhada para baixo. Isso representa uma simetria em relação à origem, tá bom? Então, sem inverter, invertendo horizontalmente e invertendo verticalmente, tá bom? Então, a gente tem o mesmo gráfico depois que a gente inverte as duas vezes, certo, gente? Pode ver aqui pelos números que está invertido, tá bom? Vamos fazer esses dois exemplos aqui, gente? A gente tem duas funções e a gente quer saber se elas são pares, ímpares ou nenhum dos dois. Porque uma função também pode ser nem par nem ímpar, tá bom? Vamos começar com esse f de x igual a x⁵ vezes tangente de x. Isso aqui é uma função par ou ímpar, gente? O que a gente pode fazer aqui é substituir algum valor de x fazendo f de x e depois substituir o simétrico a ele, para a gente fazer o f de menos x. Aí a gente vê se tem alguma relação e, dependendo da relação, ela pode ser par ou ímpar, ou então nenhum dos dois. Vamos substituir x igual a π sobre 4, pode ser? Aí a gente vai fazer f de π sobre 4, que no caso a gente substitui π sobre 4 em todo lugar que tem x, né? Aí vai ficar π sobre 4 elevado à quinta vezes tangente de π sobre 4. Certo, gente? A gente sabe que tangente de π sobre 4, que é a tangente de 45 graus, é igual a 1, não é? Então a gente vai ter f de π sobre 4 igual a π sobre 4 elevado à quinta vezes 1, que é a tangente de π sobre 4, certo? Agora que a gente achou o f de π sobre 4, vamos achar o f de menos π sobre 4, que é o f de menos x. Então a gente faz f de menos π sobre 4 igual a menos π sobre 4 elevado à quinta vezes tangente de menos π sobre 4. Bom, a tangente de menos π sobre 4, ela vai ser menos 1. Então a gente tem que f de menos π sobre 4 é menos π sobre 4 elevado à quinta vezes menos 1, fechou? Gente, agora repara uma coisa. Aqui a gente tem o f de π sobre 4, né? E aqui embaixo o f de menos π sobre 4. Tem alguma relação entre eles? O módulo é igual, né? Porque é π sobre 4 elevado à quinta vezes 1. E aqui menos π sobre 4 elevado à quinta vezes menos 1. O número é o mesmo. Agora a gente tem que estudar o sinal, gente. Qual é a relação entre os sinais dessas duas funções? Bom, π sobre 4 elevado à quinta vezes 1, com certeza vai ser o valor positivo, porque a gente não tem nenhum sinal de negativo aqui para incomodar a gente. Agora aqui embaixo, vamos analisar esse sinal. Menos π sobre 4 elevado à quinta. A gente tem um número negativo elevado a um expoente ímpar. Então o resultado disso aqui vai ter que sinal? Vai ter sinal negativo, né? Vai manter o sinal que a gente tem ali dentro. Ah, então, a gente vai ter um número negativo elevado a um expoente ímpar. Isso vai dar negativo. Aí a gente vai multiplicar com o menos 1 aqui e vai ficar uma multiplicação de menos com menos, certo? Então o resultado final desse número vai dar um número positivo, porque a gente vai estar multiplicando um número negativo com outro número negativo. portanto, o f de x é igual ao f de menos x. Por quê? Porque os dois têm o mesmo número e os dois vão dar positivos. Então, como o f de x é igual ao f de menos x, a gente pode falar que x à quinta vezes tangente de x é uma função par, certo, gente? Ó, gente, esse aqui é o gráfico de x à quinta vezes tangente de x, esse gráfico maluco aqui, né? E a gente repara pelo gráfico que realmente é uma função par, não é? Por quê? Porque esse gráfico é simétrico em relação ao eixo y. É como se ele estivesse espelhado aqui para esse lado, não é? Então, só de olhar o gráfico a gente já percebe essa simetria e a gente vê que realmente a gente acertou, né? Essa função é uma função par. Agora vamos ver essa função aqui. f de x é igual a x mais 1 sobre 2. O que a gente vai fazer aqui, mais uma vez, é substituir o valor de x, depois substituir o simétrico em relação a ele e analisar os resultados, se tem alguma relação entre o f de x e o f de menos x. Então, vamos substituir x igual a 5, pode ser? Aí a gente faz f de 5, que é igual a 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 6 sobre 2, que dá 3. Então, f de 5 é igual a 3. Agora, vamos fazer o f de menos 5, que é o simétrico em relação a 5. Aí vai ficar menos 5 mais 1 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Beleza, a gente achou o f de x e achou o f de menos x. Tem alguma relação entre eles, gente? Aqui deu 3, aqui deu menos 2. O número não é igual e o sinal também não é igual. Não tem nada igual aqui, são dois números nada a ver. Então, a gente pode falar que f de x igual a x mais 1 sobre 2 é uma função nem par, nem ímpar, certo? Porque não tem nenhuma relação entre o f de x e o f de menos x, fechou? E esse aqui é o gráfico do x mais 1 sobre 2, gente. Repare que realmente ele não tem nenhuma simetria, né? Ele não é simétrico nem em relação ao eixo y e nem em relação à origem. Então, se eu inverter esse gráfico horizontalmente, não vai ser o mesmo gráfico. E se eu inverter horizontalmente e depois verticalmente, também não vai ser o mesmo gráfico. Então, essa função não é nem par e nem ímpar. Como a gente viu aqui, o f de 5 dá 3 e o f de menos 5 dá menos 2, que é um valor completamente diferente de 3, né? Então, gente, essa função aqui não é nem par nem ímpar. E a gente pode observar isso apenas pelo gráfico, que não tem uma simetria aqui, tá bom? Agora, vamos falar sobre funções compostas, gente. O que são funções compostas? Eu vou começar com um exemplo aqui. A gente tem f de x igual a x² e g de x igual a x mais 1. Quando a gente tem uma função composta, a gente vai formar uma nova função, h de x, que vai ser a junção dessas duas. Então, aqui, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem f composta com g. No caso, isso aqui é o f do g de x. Quando a gente tem, por exemplo, f de 2, a gente está substituindo 2 no lugar de x. Se a gente tiver f de 5, a gente está substituindo 5 no lugar de x. E quando a gente tem f de g de x? A gente está substituindo o g de x no lugar de x. Então, aqui, como a gente tem x², a gente vai colocar o g de x no lugar desse x aí. Aí vai ficar como? x mais 1 ao quadrado. Então, o f do g de x, ou seja, f composta com g, é x mais 1 ao quadrado. A gente aplicou a função g de x dentro da função f de x. E aí, a gente obteve essa nova função aqui, que é a composta das duas. Agora, vamos supor que a gente tem g composta com f. No caso, g de f de x. Aí, é a mesma coisa. A gente vai colocar a função f de x dentro da função g de x. Onde tiver um x aqui, a gente substitui o f de x. Então, como a gente tem x mais 1, a gente vai substituir o f de x e vai ficar x² mais 1. E essa é a nossa nova função. Gente, isso aqui é completamente diferente disso aqui. Aqui, a gente faria o produto notável para desenvolver. E aqui, a gente tem simplesmente x² mais 1. E pronto, acabou. Então, gente, aqui a gente tem duas funções diferentes. Uma é f composta com g e outra é g composta com f. É diferente, está bom? Agora, vamos ver uma definição formal para isso que a gente acabou de ver. Suponha que você tem f de x com domínio a e contra domínio b. E g de x com domínio b e contra domínio c. Ó, repare que o contra domínio de uma é o domínio da outra. Beleza, se a gente tem f de x indo de a para b, então, a gente tem isso aqui para o f de x, né? É um número que sai de a e vai para b. Então, essa setinha vermelha aqui é o f de x. E o g de x, como ele vai de b para c, a gente tem isso aqui. De b para c é o g de x. Por quê? Porque ele tem domínio b e contra domínio c. Agora, vamos supor o seguinte. Você tem um certo número x aqui no conjunto a e ele é aplicado na função f de x. Aí, quando ele chega aqui no conjunto b, ele vira f de x, né? Porque ele foi aplicado a alguma função f de x e ele chegou aqui com o valor de f de x. Ele deixou de ser x para ser f de x. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse f de x está no domínio da função g de x. Ou seja, ele está no conjunto de valores que o g de x vai pegar para transformar em outro valor. Então, se ele está aqui, ele está sujeito a ser aplicado por essa função g de x, certo? E quando esse f de x é aplicado no g de x, ele vai parar lá no conjunto c dessa maneira. g do f de x. Por quê? Porque ele entrou na função g de x para parar lá no contradomínio c. A gente substituiu f de x aqui nesse x do g de x. Aí, ficou g do f de x. Então, essa aqui é a nossa função composta, certo, gente? g do f de x. Começou lá no a e terminou aqui no c. Então, a gente fala que g de f de x tem domínio a e contradomínio c. Porque o x estava aqui no conjunto a e, no final, nossa função está lá no conjunto c. Então, g do f de x vai ser de a para c. Beleza, gente? Agora, vamos observar esse caso aqui, gente. A gente tem f de x igual a x mais 3 e g de x igual a 2x ao quadrado. E a gente quer o f do g de 2. Gente, sempre que a gente está na matemática, a primeira coisa que a gente resolve é o parênteses mais interno que a gente tiver. Então, no caso aqui, é o g de 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o g de 2 para substituir aqui e encontrar o f do g de 2, tá bom? Então, vamos começar encontrando o g de 2. Quanto vale o g de 2? A gente substitui 2 no lugar de x, né? Aí, fica 2 vezes 2 ao quadrado. Então, o g de 2 é 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, que é 8. Então, o g de 2 vale 8. Agora sim, aqui a gente vai fazer o f de 8. O f de 8 é substituir 8 aqui no lugar de x. Então, vai ficar 8 mais 3, que é 11. Então, aqui no caso, a gente fez o f do g de 2, que deu 11. O primeiro passo é encontrar o g de 2, aí substituir o g de 2 no f, e aí deu 11, beleza, gente? Para finalizar, vamos estudar esses casos aqui. Aqui, a gente vai ter que fazer o caminho inverso. A gente já tem a função composta h de x e a gente quer encontrar qual é o f de x e o g de x que fizeram a gente chegar nessa função. Bom, aqui no primeiro caso, a gente tem 1 mais seno de x sobre seno de x. No caso aqui, a gente sabe que uma função composta, a gente está substituindo uma função no lugar de x da outra função. Então, de cara aqui, a gente já encontra uma das funções, que é o seno de x, não é? Então, a gente pode falar que é f de x igual seno de x. Tá bom, mas esse seno de x foi substituído em alguma função para gerar esse h de x aqui. Qual é a função que ele foi aplicado? Repara que aqui onde tem seno de x, antes era x, não era? Porque ele foi aplicado em um lugar que tinha x. Então, a gente pode falar que o nosso g de x vai ser 1 mais x dividido por x. Porque aí, se a gente fizer g do f de x, a gente está colocando o nosso f de x aqui dentro do g de x. Aí, a gente chega em 1 mais seno dividido por seno, que é a função que a gente tinha lá no princípio, não é? Então, a gente encontrou duas funções que formam essa composta aqui. f de x igual seno de x e g de x igual a 1 mais x sobre x. Agora, vamos ver esse caso aqui. h de x igual cosseno ao quadrado. Gente, nesse caso, não tem como a gente encontrar duas funções que formam uma composta. Porque a gente tem só um termo aqui, né? Que dificultou toda a nossa vida. Então, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. Vocês lembram lá de trigonometria que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1? Então, a gente pode falar que o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado, não é? Então, aqui, como a gente tem cosseno ao quadrado de x, a gente pode escrever h de x como 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Agora, sim, a gente consegue encontrar duas funções para essa composta. Porque a gente tem dois termos, o 1 e o menos seno ao quadrado. E já facilitou a nossa vida, né? De claro, aqui, a gente já encontra uma das funções, que é o seno ao quadrado. Então, vamos chamar f de x igual seno ao quadrado de x. Agora, a gente tem que encontrar qual é a função que o seno ao quadrado foi aplicado para gerar esse 1 menos seno ao quadrado de x. Bom, a gente sabe que uma função composta, a função que a gente tem é aplicada onde a gente tem um x, não é? Então, aqui, no lugar do seno ao quadrado, a gente tinha um x antes. Então, a gente pode falar que o g de x é igual a 1 menos x. Porque aí, se a gente fizer g do f de x, a gente chega na função que a gente tinha aqui, 1 menos seno ao quadrado de x. Que a gente está colocando o seno ao quadrado aqui no lugar de x. E 1 menos seno ao quadrado de x é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado, certo? Bom, gente, então foi isso nessa aula. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa última aula de introdução às funções. Na próxima aula já vai ser algo mais avançado sobre funções, tá bom? Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.